O corpo de bombeiros resgata a criança que se afogou em um balde na cidade de Catalão. O menino foi transferido para Goiânia e está internado no hospital materno-infantil. O helicóptero pousou no pátio da corporação às 10 para as 4 da tarde, 50 minutos após decolar da cidade de Catalão, a cerca de 250 quilômetros de Goiânia. A mãe de Pedro Miguel Lourenço, de um ano e oito meses, acompanhou a equipe e a flita. Ela foi a primeira a descer. Em seguida, médico e enfermeiros que já esperavam em terra, avaliaram as condições do bebê transportado na maca para o veículo. Tudo muito rápido, já que o caso era sério, afogamento. Segundo informações da mãe, ela encontrou a criança dentro de um balde com água. Ela não sabe informar por quanto tempo essa criança ficou dentro desse balde, mas ela estima mais ou menos de 10 a 15 minutos, que foi o tempo em que ela perdeu o contato visual com a criança dentro da sua própria casa. Ainda segundo o major, o chamado por socorro foi feito ao meio-dia, mas só às duas horas a regulação confirmou a vaga em uma unidade de saúde da capital. Durante esse tempo, Pedro Miguel foi atendido no pronto-socorro de Catalão. Do batalhão do corpo de bombeiros, no setor aeroporto, a criança foi trazida em uma unidade de resgate aqui para o hospital materno-infantil e foi direto para a UTI pediátrica, um recurso que não existe em Catalão. O menor estava inconsciente, teve que ser sedado e respirava com a ajuda de aparelhos. O estado de saúde dele é considerado grave.